A gente tá aqui porque a gente acredita nessa porra! Porque a gente tem um sonho de cidade, um sonho de país! E São Paulo é só o começo desse sonho! Três dias depois... Estou com coronavírus, tomando ácido tromicina, já fui no médico, já deu positivo, fiquei uns 3, 4 dias aí com muita febre, dor de cabeça... Muito bem, meus amigos, vocês devem ter reparado aí que eu dei uma sumida, por quê? Porque eu tô de férias no Havaí! Não, brincadeira, eu não tô de férias no Havaí, eu estou com coronavírus! O quê? Brincou! E eu estou aqui em Dayatuba com a minha mamãe, por isso estou usando máscara para a minha véia não ficar infectada, né véia? Isso aí! Ela está, nesse exato momento, fazendo uma cara pouco amigável, porque eu chamei ela de véia! Fia da puta! Mas, já estamos voltando aqui à Ativa! Tudo isso daqui são procurações de processos! Já tá tudo devidamente assinado aqui, ó! Cada um, um processo diferente, ousadia e alegria! Aliás, depois preciso fazer um vídeo falando do processo que eu tomei dos correios por jogar Dota! Acredite se quiser! O que mais? Tem o Zaque aqui, ó! Nosso cachorrito! Que está com um sopo no coração, foi internado, coitado! Zaque! 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 Venha! Vamos te mostrar para o mundo! Zaque! 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 Ô tremedeiro, Betão. Olha só, ele tá assim que ele tá com sopro no coração, coitado. Vai lá com a velha. A velha tá brava aqui. Calma, Zaki. Calma. Então, eu tô aqui fazendo home office. Olha a velha. Vejam só que escritório elegante. Álcool gel, frutos. Então, nós estamos aí, voltando pouco a pouco nas atividades. Está tudo certo. Estou já no oitavo, nono dia de coronavírus. Tomando azitromicina. Já fui no médico. Já deu positivo. Já fui medicado. Fiquei uns 3, 4 dias aí com muita febre, dor de cabeça, cansaço. Agora estou me recuperando. E por isso que ficou um tempo aí o canal sem vídeos. Sem vocês me verem. Mas já estamos voltando. Já temos alguns assuntos prontos aí para comentarmos. Para falarmos. Já planejando aí as ações para o movimento 2021, 2022. Tentar conquistar o mundo. E é isso. Nos falamos no nosso próximo boletim do coronavírus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho